São Vicente volta a receber este ano a prova de natação Volta a Geu, que acontece já no próximo dia 2 de outubro e conta com a participação de 26 atletas dos 20 aos 58 anos de idade. Participam atletas da ilha de Santiago, Santo Antão, Sal e Boa Vista. Realizada pela Associação de Natação de São Vicente, Volta a Geu e Natação continua a ser, conforme os mentores da iniciativa, uma forma de promoção e investimento na modalidade, nesta que é a 7ª edição da travessia em mar aberto, num percurso de 5,2 km. Cada vez mais não tem mais participantes e mais pessoas capazes de fazer esse tipo de travessia e bate a investir cada vez mais nesse tipo de modalidade em termos de natação para Cabo Verde em si. Não te esperar uma boa travessia, cada vez melhor. A ideia é sempre enaltecer e investir nas modalidades de forma a introduzir, já a nível nacional, também tem participantes de outras ilhas, inclusive a campeão nacional de natação de águas abertas, que foi há uns dois semanas na Sal. IGA conta ainda com nadadores das ilhas do Sal, Boa Vista e Santiago. Para o presidente da Associação de Natação de São Vicente, este é o resultado do trabalho de massificação, este ano traduzido pelo aumento do número de participantes. A Associação tem feito, nos outros anos, um trabalho mais de massificar essa modalidade de natação. Esse ano, nota que há 26 já inscritos. Em termos de preparação, com mais atletas, ele tem que englobar melhor em termos de preparação, mas já não estou preparado. A ambição, para além de inscrever Volta de Geu como uma competição a nível nacional, é introduzir o trajeto na programação das provas internacionais de natação em águas abertas. Cada vez mais, que isso há, é para o ano e assim por diante, e basta introduzir-lo na trajetos e na programação de provas internacionais, de modo já certificado pela FINA, que é a Federação Internacional de Natação, porque ele tem todos os critérios suficientes que é para poder enquadrar nesse sentido. E para alavancar também essa imagem que é essa linda baía do Mindelo, e também considerado que as baías mais lindas e também para não promover tanto Cabo Verde, tanto São Vicente e de tudo, em termos de trazer mais pessoas para praticar mais a natação em Cabo Verde. Em termos da logística, já está tudo montado pela organização que conta com o apoio da Polícia Marítima, Guarda Costeira, Cruz Vermelha, Proteção Civil e Bombeiros e outras embarcações, bem como outros apoios. No ano passado, a prova foi conquistada pelo espanhol Andrés Sobrido, que este ano, devido a problemas de agenda, não é possível a sua participação.